Estamos aqui no Cidade de Ardyn, um bairro onde nós possuímos vários terrenos para você, que ganha a partir de R$ 1.800, realizar o seu sonho da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Hoje eu vou mostrar para vocês essa obra que estamos fazendo há 35 dias aqui no bairro, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Música Vem para a Construtora Elião, vem realizar esse sonho, porque aqui você sonha e nós realizamos. Música Música